Comentários sobre o capítulo 40 o livro de Jó e Jó respondendo ao Senhor disse sou indigno que coisa posso responder por aí a minha mão sobre a minha boca o Jó agora sente uma presença dentro do seu ser e está disposto a ficar calado por a mão sobre a boca e dar atenção à realidade como diz Emerson em um de seus ensaios a religião é a emoção da reverência e a presença da mente Universal sempre provoca no indivíduo o novo Jó o homem iluminado que despertou para o seu Deus interior Eliú agora surge dos vários estágios de consciência descritos no drama da vida de Jó que se passou indo das provas dos cinco sentidos a consciência corporal até o novo Jó regenerado e pronto ao ouvir a voz da realidade Jó agora vê a luz e diz eu o imperfeito como Jó adoro o meu próprio perfeito emerson emerson reveste-te de excelência e grandeza e adora-te de majestade e glória então eu confessarei que a tua dextra poderá salvar-te e estes versículos mostram que você deve começar e depois Deus responderá e chamamos a isso de lei da ação e reação quando você encontra os requisitos necessários ou estabelece a devida receptividade mental então há sempre uma resposta da presença de Deus de suas profundezas subliminais traz algo de maravilhoso para o seu mundo trabalhando por meio do seu pensamento ele não faz nada para você a não ser por meio de você Deus já lhe deu tudo criou o seu corpo estabeleceu o mundo iniciou as batidas do seu coração e deu-lhe uma mente consciente e subconsciente ele controla todas as funções de seu corpo automaticamente no entanto para que possa progredir e crescer espiritualmente você precisa deste ponto em diante iniciar todo o progresso por meio do seu pensamento e considera o bimote que eu criei contigo ele conterá feno como boi e alguns leitores se perdem em sua interpretação de bem morte dando uma aula de história natural sobre o hipopótamo e seus hábitos o bem morte é um símbolo do raciocínio não esclarecido baseado sobre a causalidade física pode-se dar muita importância ao câncer tuberculose e poliomielite e a não ser que você conheça a verdade não se libertará de seus terrores a doença não é independente da mente e você deve despertar para o fato de que o germe do câncer é o medo que perturba a mente e esta se condensa e assume a forma de qualquer ideia ou imagem mental que lhe é dada e ele é o principal entre as obras obras de Deus aquele que o fez aplicar a sua espada em verdade os montes que produzem pasto onde todos os animais de campo folgam e ele o raciocínio mente consciente escolha é o principal entre as obras de Deus no sentido de que aquilo em que você acredita governa todas as suas reações e circunstâncias e ele bem monte se alimenta de simples opiniões carnais sugestões temores etc você deve estar armado com a espada da percepção espiritual e clareza de pensamento e destruir todo raciocínio falso baseado no suposto poder de oposição a crença ou pensamento de um poder antagônico é uma ilusão e uma armadilha e ele absorverá um rio e não terá por excesso e julga poder engolir o Jordão inteiro ele o toma com os olhos seu nariz fura as armadilhas tão formidável é o bem morte símbolo da matéria física de causa de causalidade de fato que você tem de estar firme na noção de que só o poder infinito é real e tudo mais uma mentira o mal parece agir como um poder mas de fato não faz parte da realidade a sua crença o faz rastejar diante da ilusão e falsas crenças do mundo e você joga na mão das crenças da mente racial e comentários sobre o capítulo 41 o livro de jovem e porventura poderás tirar com anzol o leviatã ou a sua língua com uma corda que soltas por ventura e por as uma argola no seu nariz ou furar asa sua queixada com um espinho o leviatã a serpente torta de Isaías é um símbolo da crença no mal dualidade crença em dois poderes ou o bem e o mal sem bem morte raciocínio de pessimistas falsa leviatã não poderia existir a ignorância gera o mal pois se você não conhece o Deus interior deve pensar que ele seja alguma coisa do lado de fora ou no céu ao alto conhecer Deus é o seu eu sou a percepção e consciente fundem montanhas de erros e põe a tua mão sobre ele lembra-te da peleja e não continues mais não resista ao mal não fique zangado diante do mal pois isso torna mais tenaz vença o mal com o bem ou a contemplação da presença de Deus suas escamas são o seu orgulho fechadas como um selo apertado uma tão junto da outra que o ar não pode passar entre elas elas aderem uma outra e juntas entre si de maneira nenhuma se separarão a crença na causalidade física é uma trama tão cerrada tão plausível aos sentidos que nem o ar e esclarecimento pode entrar em jogo a não ser que você tome conhecimento das realidades espirituais somente aquele que fez o bem morte ou Leviatã o poderá matar é tudo uma questão de consciente de Deus o pensamento certo é sempre milagroso sendo o poder de Deus no homem e no seu pescoço está a força e a tristeza se torna a alegria diante dele algumas pessoas realmente apreciam a doença e dão com graças a Deus quando melhora um pouquinho de nada pelo hábito da auto comiseração conseguem edificar um complexo de mártir ver com desprezo tudo que é elevado ele é o rei de todos os filhos da soberba e ele Leviatã prova dos sentidos crenças da mente racial etc errei sobre todos os filhos da soberba do seguinte modo o sentido do mal prova dos sentidos orgulha-se de seus filhos armas de guerra armamentos perseguições religiosas preconceitos raciais etc a geração da progene perversa não seria possível se você se lembrasse do poder único e a presença única interior e sentisse um profundo o sentido de sua realidade o sentido de sua realidade Obrigado.